Trabalho em equipe virtual. O trabalho em equipe virtual é uma realidade cada vez mais comum nas empresas modernas, principalmente após a pandemia do Covid-19, que forçou muitas empresas a adotarem o trabalho remoto. Para que essa modalidade de trabalho seja eficiente, é preciso ter em mente algumas diretrizes. Em primeiro lugar, é importante que a equipe estabeleça uma comunicação clara e eficiente. Isso significa utilizar ferramentas de comunicação online como e-mail ou mensagens instantâneas, videoconferência e chamadas de voz para manter todos os membros da equipe conectados e informados sobre o andamento do projeto. Também é fundamental estabelecer uma cultura de transparência e colaboração, em que cada membro da equipe possa expressar suas opiniões e ideias livremente, sem medo de ser julgado ou ignorado. É importante que haja uma divisão clara de tarefas e responsabilidades, com prazos definidos e acompanhamento regular do progresso do projeto. Outro aspecto crucial do trabalho em equipe virtual é a confiança. Como os membros da equipe não estão fisicamente presentes um ao lado do outro, é preciso confiar que cada um está fazendo sua parte e cumprindo com suas obrigações. Para isso, é necessário ter uma comunicação aberta e honesta, e estar disponível para ajudar os colegas quando necessário. Além disso, é importante lembrar que o trabalho em equipe virtual pode apresentar alguns desafios únicos, como diferenças culturais, fusos horários diferentes e barreiras linguísticas. Por isso, é preciso ter uma abordagem adaptável e flexível, estando disposto a aprender com as diferenças e a encontrar soluções criativas para os problemas. Por fim, é importante lembrar que o trabalho em equipe virtual não significa trabalhar sozinho. É preciso estar comprometido com o sucesso do projeto e da equipe como um todo, e estar disposto a colaborar e ajudar os colegas sempre que necessário. Em resumo, o trabalho em equipe virtual requer uma comunicação clara e eficiente, uma cultura de transparência e colaboração, confiança mútua, abordagem adaptável e flexível e comprometimento com o sucesso da equipe. Com essas diretrizes em mente, é possível realizar projetos projetos de sucesso mesmo à distância.